Música Eu moro numa casa, aí eu tenho um vizinho que ele resolve ligar uma furadeira 11 horas da noite Eu vou ter que chamar a polícia Então é todo mundo novo que está sendo construído, isso gera muita tensão E uma das tensões provoca muita violência Você já orçava a obra com 30% de desperdício Hoje isso não acontece mais A água de chuva sim, ela é captada e ela pode ser utilizada para irrigação, por exemplo Se nós olharmos de baixo para cima, parece que ficamos até perdidos em meio a tantos prédios Agora ao contrário, de cima para baixo, as imagens não deixam dúvidas As construções verticais não param, lembram uma maquete, só que da vida real Arranha-céus, dezenas de andares construídos Provavelmente você já se deparou com cenas como estas Comuns de se ver nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte A matemática é simples A população cresce e o mercado da construção civil acompanha a demanda por moradia Ou seja, estamos falando de um segmento que não para Na última década, cidades que tinham mais casas, hoje contam com edifícios em grande estatura Dados do IBGE apontam que pelo menos um a cada dez brasileiros mora em apartamento E esta é uma tendência nacional Um levantamento feito pelo IBGE mostra que esse crescimento não ficou apenas em grandes metrópoles Pelo contrário, as cidades de médio porte do norte do país lideram o número de moradias verticais A demanda em Rondônia, por exemplo, é de 15 vezes mais a de São Paulo No Nordeste, o Maranhão compõe a maior taxa de construções verticais da região Com quase 50% Acima, inclusive, da média nacional, que é de 43% Se a população cresce e as construções não param, como será que fica o plano diretor de uma cidade, hein? Considerando que o documento ajuda no desenvolvimento de uma região Se tudo muda, o plano diretor também deve sofrer alterações, certo? O Estatuto da Cidade prevê que o plano diretor seja revisto no mínimo a cada dez anos Então esse, em geral, é o prazo que os municípios têm e que eles utilizam para a revisão dos princípios que eles colocaram A questão do plano diretor, da sustentabilidade, realmente é muito importante envolver os diversos segmentos da sociedade Isso é fundamental Envolver a população, os moradores, os movimentos sociais, envolver as pessoas que trabalham no município O artigo 182 da Constituição Federal define o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana Também está previsto no Estatuto da Cidade Só que atenção, ele deve ser feito nas localidades com mais de 20 mil habitantes Só que esse planejamento deve ir além Esta engenheira ambiental da Universidade de Brasília alerta que com o aumento de construções verticais Aparecem logo os problemas Muitos moradores sofrem, por exemplo, com a falta de saneamento básico Os resultados são os impactos na vida da população É enorme, é muito grande, porque se for considerando que se for um edifício de 30 andares Vai depender do número de pessoas, de moradores, de usuários Mas realmente ela é muito grande E muitas vezes essa rede não tem capacidade para absorver isso Em números a gente teria que ver o número de pessoas por unidade, etc Mas realmente é um grande impacto A especialista fala da tendência do futuro na construção civil Seria a cidade inteligente, totalmente sustentável Na cidade do futuro, a tendência é que esses edifícios Eles sejam quase que autossustentáveis no seguinte sentido Na cidade do futuro, nós temos que ter certeza Ao construir que aquele edifício, ele vai gerar a sua própria energia Ele vai reciclar o máximo possível de água E vai jogar para fora o mínimo possível de rejeitos Esse é, na verdade, o ideal do que a gente deveria trabalhar Como é que isso se daria? Cada empreendimento, cada grupo de empreendimento vai tratar de si Então vai gerar a sua própria energia Seja energia solar, seja energia eólica Enfim, qualquer uma fonte alternativa de energia Ele vai reciclar a sua água o máximo possível E ele vai cuidar para que os rejeitos não caiam dentro do sistema o máximo possível O que a engenheira ambiental está dizendo É um dos grandes desafios do ramo no país Tornar as construções mais limpas Já que o segmento já foi apontado pela Organização das Nações Unidas Como uma das grandes responsáveis por emissão de carbono E gases de efeito estufa Historicamente, se tinha essa ideia de que você tinha 30% de desperdício, já havia de regra Você já orçava a obra com 30% de desperdício Hoje em dia isso não acontece mais Então você tem um exemplo que eu falo muito Hoje em dia você vai subir tijolo na obra As obras que são de empresas mais sérias Ele é paletizado Então é um palet de madeira com plástico em volta Então você tem a proteção, cai menos material Você sobe o palet com mais segurança Hoje a industrialização na construção civil está muito grande Apesar que no Brasil ainda tem uma cultura de obras molhadas E diferente dos Estados Unidos Que é tudo muito pré-moldado, pré-fabricado Steel frame e outros tipos de construção Aqui a gente ainda faz muita obra molhada E isso aí ainda requer um tanto de desperdício Mas mesmo assim a gente tem feito obras muito mais econômicas E menos agressivas ao meio ambiente do que antigamente Marco Antônio está no mercado há mais de 20 anos Acompanhou de perto a evolução das construções verticais Ele defende a ideia de que a tendência é que o mercado se torne mais sustentável Madeira está cada vez mais difícil de extrair Cascado está cada vez mais difícil de extrair Então a gente tenta fazer com que a obra tenha um desperdício muito menor Do que se tinha antigamente, de 30, 40% Se não existe mais, são raras as obras que chegam nisso aí E hoje em dia esse número deve estar na casa de 5 a 10% Independente de ser uma obra sustentável ou não Rodrigo é gerente de obras e acompanha a reforma de um shopping de Brasília A empresa não tem um selo de sustentabilidade Mas tem a preocupação com todo o material gerado Nós temos muito cuidado com os resíduos que a obra gera Então todos os resíduos são classificados aqui internamente Eles são separados aqui e destinados para os lugares corretos Fazer uma obra de grande porte sustentável é possível Só que geram custos que muitas vezes não estão no planejamento do consumidor Esses custos ainda não estão bem consolidados na cabeça dos adquirentes Então alguns adquirentes optam por não comprar, não pagar um preço mais caro por isso Em alguns lugares já está bem consolidado isso E aí esse custo é bem aceito pela sociedade Em alguns lugares ainda não Mas aos poucos as empresas elas vêm se conscientizando E vêm entendendo que esse é o caminho do futuro E quando todo mundo acha que os esforços já foram esgotados Surge a quebra de discurso É isso mesmo Esse empresário produz concreto para a construção civil E ele se orgulha do que faz e como faz De saída ele montou uma planta em que recicla 30% de toda a água da produção Quer ver uma amostra? Que tal? Antes e depois Viu como é possível dar exemplo dentro de casa? Ou dentro da fábrica? Nós temos um sistema de decantação Seguido de um sistema de membranas semipermeáveis Onde a água desce no fundo do poço e só sobe a água Nós temos uma membrana semipermeável em três células do sistema de decantação Após esse processo essa água retorna para o armazenamento e passa por um filtro de discos Toda essa água limpa ela é reutilizada dentro da empresa nos processos de manutenção Que processos são esses? São os processos de lavagem dos caminhões De lavagem dos pátios De lavagem e umedecimento das áreas permeáveis da empresa Que é uma das medidas mitigadoras de poeira que nós temos na nossa licença ambiental O tratamento da água de produção gera lucro para a empresa Fábio não terá de pagar por fornecimento extra e acaba cortando despesas Isso significa produzir 100 mil metros cúbicos de concreto a mais diariamente Além disso, a sobra do concreto que volta nos caminhões chega a 150 toneladas ao mês Mas isso também é reutilizado na linha de pré-fabricados É dinheiro que volta para a empresa limpinho A renda extra que se proporciona com a reutilização desse material para a fabricação de meios-fios Ela dá em torno de 19.500 reais por mês Se a gente anualizar isso, nós estamos falando de 240 mil reais por ano De rendimentos que seriam oriundos de lixo A questão ambiental é fundamental nesse ponto Porque a partir de certo ponto, pela lei 4.704 do Distrito Federal Os grandes geradores vão ser obrigados a dar destinação aos resíduos volumosos Como a gente tem a prática de utilização da reciclagem ou reuso Vamos dizer, reuso, não é reciclagem propriamente dito Nós estamos gerando receita daquilo que seria lixo E estamos evitando que esse material seja transportado para um aterro sanitário Onde muito dificilmente ele teria uso após ele seco Silas Bragança é um arquiteto mineiro que chegou ao Distrito Federal há 20 anos Ele viu de perto a construção de dezenas de prédios residenciais na região O resultado dessa explosão imobiliária preocupa profissionais como ele Pelo impacto causado na vida das pessoas e na natureza O país inteiro tem necessidade de habitação Então o que eles viram? Um lugar próximo do plano Um lugar que fizeram um urbanismo com certo conforto Então ficou muito conveniente para as pessoas morarem em Águas Claras Uma coisa é certa Existe um déficit habitacional no Brasil que chega a 6 milhões de unidades Segundo dados do IBGE Mas é possível satisfazer essa demanda por moradia Sem causar problemas à natureza? O arquiteto explica E isso você faz quando você faz um replanejamento disso E não lembra de fazer Replanejamento de água, de vias, de eletricidade, esgoto, isso tudo Vai ter que entrar em colapso É o que aconteceu há pouco tempo Alguns prédios não conseguem habites Porque não tem como ligar água Porque não tem, não por ineficiência Mas porque a demanda está maior do que a oferta Ele denuncia a falta de planejamento urbano Para problemas de coleta de esgoto e oferta de água Mas não é só isso Que tal o pesadeiro dos congestionamentos? Não adianta se plantar todo mundo no lugar E chega de manhã cedo e começa o congestionamento no elevador Então o que acontece? As pessoas ficam presas no trânsito E não conseguem chegar no seu destino E se às vezes tudo parece bem no nível da rua Cuidado com o que está acontecendo no subsolo Quando você aumenta o fluxo de água Também tem que aumentar o fluxo do esgoto E isso foi planejado para uma quantidade de habitantes Se você triplica isso e não melhora a rede de esgoto Você começa a contaminar o solo com fossa Você começa a restringir o uso E aí a coisa fica inviável naquele lugar Se você coloca um prédio que tem 150 apartamentos Vamos para um prédio menor Com 150 apartamentos O consumo de água vai todo para essa fossa Não tem fossa que aguante Se você considerar que você usa 300 litros de água em média por dia Se você for econômico Que é o recomendado seria 250 litros Mas as pessoas estão habituadas a usar mais Então você multiplica isso Três pessoas por família na média E coloca isso dentro de uma fossa Às vezes você tem que tirar três vezes ao dia E isso é um custo muito alto É um custo muito alto E às vezes o condomínio fica inviável E agora veja o que diz esse sociólogo Que pesquisou a fundo a questão da vida em condomínios verticais No caso do Brasil, que é um movimento recente As pessoas sofrem muitas pressões psicológicas Elas têm que viver num mundo que não é o mundo original E tem que ser recriado Você recria nos grandes edifícios Nas superquadras Ou em geral no Brasil nos condomínios De gente que tem mais dinheiro Então é todo mundo novo que está sendo construído Isso gera muita tensão E uma das tensões provoca muita violência Muita anomia, como a gente diz Perda de controle das referências Pessoas não sabem mais onde estão Procurem restabelecer laços Isso a gente sabe que é um processo cultural E social Muito lento Ninguém consegue viver em outro grupo social De um dia para a noite De outro lado tem uma coisa positiva Que é o fato de que as pessoas moram mais perto Em geral dos seus postos de trabalho Das disponibilidades urbanas Dos cinemas Enfim Tem suas vantagens O conceito de morar no espaço aéreo Foi criado pelo crescimento acelerado das cidades E sabemos que a construção de edifícios residenciais Ajuda a diminuir o déficit de habitação no Brasil e no mundo Mas o passivo ambiental gerado pelo lixo da obra É um problema ainda sem solução E como decidir entre um apartamento e uma casa? Quais são os prós e os contras? O que leva uma família a escolher um prédio de vários andares? A depender de elevadores do bom morto vizinho que está bem ao lado? Visitamos o apartamento da Joyce Que fica a 60 metros de altura Em Águas Claras Próximo ao Distrito Federal Eu moro em apartamento porque eu acho mais seguro Porque eu acho que o apartamento é mais fácil de manter limpo E se for pensar em conforto, piscina, sauna, academia Você acaba pagando mais barato do que se você morasse numa casa Joyce mora nesse apartamento de 90 metros quadrados há quase dois anos Ela e o marido reformaram o espaço E se alguém chegar e propuser uma troca por uma casa Para ter mais liberdade Joyce, você trocaria? Não trocaria A liberdade que a casa te dá é a seguinte Eu moro numa casa Aí eu tenho um vizinho que ele resolve ligar uma furadeira 11 horas da noite Eu vou ter que chamar a polícia Eu moro num apartamento, deu seis horas da tarde Ninguém vai poder ligar uma furadeira para me incomodar Ninguém vai poder ligar um som para me incomodar Então eu acho que liberdade é você ter o seu momento de descanso Sem ter que chamar a polícia para um vizinho desligar o som Então eu me sinto mais livre num apartamento A moradora lembra também que até a limpeza ficou mais fácil Para ela, o apartamento suja bem menos que uma casa Será, Joyce? Eu posso te dizer com toda certeza que apartamento, para mim É muito mais confortável do que morar em casa Até em questão de limpeza O apartamento se mantém limpo por muito mais tempo Porque é menor? Não, porque não tem quintal Joyce tem um discurso pronto para defender a moradia nas alturas Sem quintal e sem poeira Se alguém tiver dúvida na escolha de um canto para viver Ela responde de primeira Se você gosta de silêncio e tranquilidade, mude para um apartamento Para justificar sua sugestão A moradora arrisca uma análise sociológica para a explosão imobiliária Para ela, uma casa sobre a outra em um edifício residencial não é nenhum problema Esse prédio, ele tem 17 andares E são quatro apartamentos por andar Imagina se fossem casas, terras O espaço que não iria ocupar Porque o mundo está popularizando, está enchendo de gente E tem que colocar as pessoas em algum lugar Eu acho que apartamento é solução Os argumentos de Joyce são bons, racionais e objetivos Mas será que as pessoas que moram em casa concordam com ela? Nossa equipe foi visitar uma família que estudou cada detalhe da construção De um sobrado de 500 metros quadrados De pedra em pedra, a obra levou três anos Só o quintal mede 600 metros quadrados Dentro desse espaço que nós estamos agora Cabe mais ou menos um apartamento de dois quartos Sala, cozinha e banheiro Mas a construção desse espaço Não é para ter um outro apartamento aqui dentro Foi para receber os amigos Fazer uma boa comida E trocar uma boa ideia Nós estamos aqui com a proprietária dessa casa Doutora Jaqueline A senhora está feliz com essa cozinha desse tamanho? Muito feliz Essa cozinha foi o que eu sempre sonhei Eu venho de uma família onde a gente é acostumada a se reunir na cozinha A família é grande E assim, meu sonho era ter uma casa grande Com uma cozinha grande Onde a gente pudesse se reunir sentado na cozinha Bater um papo, tomar um cafezinho E a família toda sentadinha, conversando e comendo E quantas pessoas a senhora recebe aqui normalmente por semana? Por semana? Às vezes, quando vem a família toda Pai, mãe, irmão, umas 10, 12 pessoas A cozinha é imensa A moradora não se arrepende por ter feito uma casa tão grande Eu sempre morei em casa Eu gosto de espaço Eu acho que se eu fosse morar no apartamento Eu ia me sentir meio presa Então, assim, eu fui criada em casa Quando eu me casei Eu quis voltar a morar em casa com meus filhos Então, a opção foi construir uma casa E eu queria uma casa grande Com bastante espaço para eles correrem Com quintal Então, a ideia era essa mesmo Uma casa grande com espaço para eles A vida da família de quatro pessoas não é tão simples Dona Jaqueline enfrenta cerca de 60 minutos de congestionamento todos os dias Bem, isso poderia ser suficiente para algumas pessoas se mudarem para um local mais próximo do trabalho Dona Jaqueline, a senhora aceitaria trocar tudo por um apartamento menor, pertinho da escola onde a senhora leciona? Eu não troco o conforto mesmo estando distante, mesmo pegando trânsito Eu prefiro estar em uma casa um pouco mais distante, mas tendo espaço do que morar mais próximo ao trabalho no apartamento menor O mercado imobiliário parece trabalhar nos extremos O que falta para alguns edifícios residenciais pode até sobrar nos comerciais Já viu um edifício ecológico? Esse é o primeiro piso de um prédio de sete andares totalmente sustentável Desde o começo da obra, a grande preocupação aqui era não sujar a natureza A metade dos resíduos foi totalmente reciclada Cerca de 72 toneladas Boa notícia, né? Quer uma outra boa notícia? Emissão de fumaça e de poeira também foi controlada durante a construção Mas a boa notícia não para aí Energia elétrica, hidráulica e ar-condicionado também obedece a um rigoroso controle internacional Para contenção de uso de energia Muito bom, né? Existe uma má notícia para quem fuma Nesse prédio não se pode fumar E se a pessoa insistir em fumar, ela deverá descer do prédio Se afastar 50 metros da portaria antes de acender o cigarro Este prédio foi construído em Brasília, Distrito Federal Os sete andares representam 50 mil metros de área construída Os vidros foram pintados para evitar a entrada de raios solares que geram calor Reduzir o desperdício e o uso da água foi a primeira meta A iluminação tem custo reduzido em até 60% Graças ao uso de lâmpadas especiais E um dos pontos altos da sustentabilidade desse edifício está aqui Onde funcionam essas máquinas modernas Tudo para deixar o ar condicionado E com economia de 40% E para ganhar selo de prédio sustentável O construtor teve de selecionar até o material usado na obra Toda madeira do empreendimento foi certificado É o que chamam de selo FSC É uma madeira certificada O tratamento dos resíduos Tudo que foi gerado de resíduo Ele foi tratado dentro da obra Todo caminhão que chegava, ele era lavado Essa água que saia, que é um resíduo, porque ela está suja Ela foi filtrada e foi reaproveitada toda Nada foi jogado no sistema de esgoto Outro ponto elementar no conceito de edifício inteligente É o sistema de captação de água Plantamos o sistema de captação de água de chuva Água de chuva sim, ela é captada e ela pode ser reutilizada para irrigação, por exemplo, dos jardins E também nós temos um reaproveitamento de água do ar condicionado O ar condicionado, ele libera água Essa água toda, ela é captada e é direcionada para um reservatório de 10 mil litros de água Que também é reutilizado para jardim e irrigação E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui Acesse o nosso site para rever este e outros programas TVjustiça.jus.br E se você quiser nos enviar alguma sugestão O nosso e-mail é Meio Ambiente por Inteiro Arroba stf.jus.br Até a próxima semana, pessoal E aí 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 Tchau, tchau.